Opa! E aí, gente? Como é que cês tão? Tranquilos? Eu sou o Geleia e eu junto aqui com mais vídeo no canal e dessa vez estou aqui pra te mostrar um addon aqui da Minecraft Bedrock Edition que adiciona mais de 30 itens, 30 mobs, 30 coisas novas aqui pro Minecraft Bedrock Edition. É muito top. Hoje eu vou estar mostrando aqui 10 coisas novas, né? 10 mobs. E se você quiser ver mais, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal que eu posso pensar em trazer, hein? E é o seguinte, gente. Esse addon aqui é o Redstone Mechanic. É um addon que adiciona várias coisas de redstone muito top. E é o seguinte. Eu vou mostrar isso aqui tudo, mas antes eu quero pedir pra você me seguir nas redes sociais. E é isso aí, né, gente? Aqui atrás já tem um negócio aqui, ó. Tem uma mochila. Isso aqui, eu não sei o que é. O que é isso aqui, véi? Tá, calma. Eu vou seguir na minha ordem aqui que eu preparei pra gravar o vídeo, beleza? Bom, o número 1 é um robô de dispenser, gente. Esse mob aqui, ele substitui o Creeper do Minecraft. Basicamente, esse addon, ele substitui vários mobs do Minecraft por esses mobs de redstone, beleza? E esse aqui é um monstro que... Eu não sei se ele me ataca. Deixa eu ver. Eu vou pegar aqui um isqueiro e eu consigo acender ele. Ó, um isqueirinho aqui. O que que é isso aqui, véi? Bola de neve. Vou acender. E ele vira uma TNT, basicamente. Olha que bizarro. Ó. Sempre que eu pego os itens, faz um barulho de redstone muito louco, véi. Caraca. Tá, e é o seguinte. Esse mob aqui, ele é neutro contra os players, tá? E ele supostamente ataca os mobs hostis do Minecraft. O próximo item aqui é uma cadeira voadora. E, basicamente, ela substitui a galinha do Minecraft. E é tipo um cavalo. Você pode subir nela aqui e pular. Nossa Senhora! E depois você pode ir andando, assim, voando com ela. Mano, que da hora, véi. É literalmente uma cadeira voadora, né? E olha o tanto de vida que isso aqui tem, véi. Meu Deus, cara. Que negócio insano. Você pode sair voando e ir pro seu mundo. Será que dá pra descer fácil ou não? É, eu acho que ela demora pra descer. É, realmente. Ela é tipo uma galinha. Ela vai ficar caindo lentamente, né? E o que que é isso aqui, véi? Tem uma lava verde aqui, véi. Que loucura. Que bizarro, mano. Nosso número 3 é um robô observador. Ele substitui o golem de ferro do Minecraft, beleza? E ele ataca os mobs hostis, né? Então, tipo, se vira algum zumbi, alguma coisa... Eu não entendi muito bem. Porque, tipo assim, não tem como ter zumbi. Porque o zumbi, ele é substituído pelo... Né, pelo... Que que é isso, mano? O zumbi, ele é substituído pelo mob aqui do observador, do dispenser. Mas deixa eu ver se ele ataca aqui isso aqui. É, ele não ataca. Deixa eu ver se ele ataca isso aqui. Tá, ele ataca. Beleza, interessante. Meu Deus, isso aqui faz um barulho muito alto, mano. E esse mob aqui, ele basicamente vai te ajudar aí no seu mundo. E pelo que eu sei, ele explode antes de morrer. Então, vamos ver aqui se ele vai explodir mesmo ou não. Caraca, mano. Que da hora. É porque são robôs. Então, se você destrói um robô, provavelmente eles vão explodir quando morrer, né? É normal isso. Deixa eu ver essa cadeira aqui, se ela explode também quando morre. Essa cadeira aqui não morre, ela é infinita. Morre! Ah, ela explode também. Olha que louco. O nosso próximo item aqui é uma torreta de redstone. Ela atira bolas de neve nos mobs que chegam perto, ó. Caraca, mano. Que bizarro. Ela dá mó tirão. Só que aquele ali parece ser mais forte. E bom, gente. O nosso mob de número 5 é uma máquina coletora. É basicamente uma máquina que... Que ela coleta... Caraca, faz mó barulhinho legal. Ela coleta itens pra você e olha só. Você pode puxar ela com laço. Ela vai coletando tudo aqui com esse baúzinho aqui com funil. Você pode puxar de volta aqui pra pegar o resto. E é muito legal porque ela armazena tudo aqui dentro pra você. Então, isso aqui é muito legal. Que é tipo um carrinho com funil. Só que você pode levar pra qualquer lugar. Não precisa andar num trilho, né, gente? Isso aqui é muito interessante, mano. Eu queria... Cara, eu achei muito legal isso aqui. Já o nosso mob de número 6, gente. É o Destruidor de Headstone. Exatamente. Esse mob aqui é um mob hostil, tá bom? Ele te ataca. Ele tem... Ele substitui o esqueleto e... Ele é muito legal, mano. E olha só. Ele vai vir te atacar aqui. Começa a te dar tiro. Caraca, ele é muito forte. Meu Deus do céu. E... Isso aqui é muito bizarro. E o nosso sétimo mob também é uma versão extra desse mob aqui. Esse aqui é um esqueleto normal. E esse aqui é o esqueleto da neve. Ele fica substituído aqui. E bugou aqui porque... Era pra ser um esqueleto normal, né, gente? Eu não entendi muito bem isso aqui. E, bom, sinceramente, eu não sei o que aconteceu com esse add-on. Que essa versão que eu baixei tá meio bugada. Mas provavelmente pra você aí não vai tá bugada, beleza? E é o seguinte. Tem o nosso oitavo mob também, gente. Que é basicamente uma moto. Exatamente. E olha só. Dá pra você andar com essa moto. É muito top também. É um redstone motor, né? Um motor de redstone. E esse aqui, esse esqueletinho aqui, ele sempre vai tentar montar nessa moto aqui quando ele vê uma, ó. Deixa eu ver. Se tiver no modo difícil, no caso aqui, eu não sei se tá no difícil. Aqui tá no modo normal. Mas se tiver no modo difícil, ela vai tentar montar na redstone motor aqui automaticamente. Pelo menos é o que dizia lá no site, né? E vamos ver aqui, redstone motor. É, eu não sei por que eles não tão montando. Tem algumas coisas que não tá funcionando muito bem. Mas, assim, é um addon, então é bem limitado, né? Tem muita coisa que pode não funcionar, porque é Minecraft Bedrock e é muito limitado, né, gente? Mas essa aqui é a nossa motinho. Olha que louco, mano. A gente tem uma moto aqui, literalmente. Só com um addonzinho desse. Caraca, mano. Que louco. Ó, a moto pula, véi. Caraca, mano. Nossa, que doido. Dá pra você sair voando aí de moto, mano. Que da hora. Sério, na moral, eu recomendo muito esse addon pra você que quer divertir um pouco. Eu não sei se vale a pena baixar pra jogar sempre, assim, no seu mundo. Porque ele é meio limitado, né? Tipo, tira algumas coisas pra colocar outra. E é meio complicado. Mas é muito divertido pra você dar uma brincada aí com seus amigos. Fazer uma jogatina especial aí, separada do de sempre aí. Pra dar uma mudada do Minecraft padrão aí, né, gente? Se você tá gostando desse vídeo, deixa o like aí embaixo. Eita, pega! Eu tô caindo tudo aqui, véi. Se você tá gostando desse vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal também pra não perder nenhum vídeo. Se você não gostar, depois você se inscreve. Mas pelo menos garante a inscrição aí. E também faz o seguinte. Comenta aí embaixo o addon que eu posso estar gravando aqui pra vocês. E agora vamos lá para o nosso mob. Ah, vale lembrar que essa moto aqui, ela pode ser controlada por redstone. Caraca, ela fica muito mais rápida se você dar redstone pra ela, mano. Que bizarro. Eita. Por que que eu tô tomando aguinha aqui? Eita, pega! Que bizarro, mano! Nossa senhora, velho. Ela fica muito rápido, gente. Olha aqui, véi. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó, ela tá andando assim, ó. Aí eu dou redstone. Nossa senhora! E bom, gente. Estamos chegando no final da nossa lista. Temos aqui o nosso querido mob de número 9, né? E ele substitui aqui o nosso zombie village do Minecraft. Primeiro você vai ter que spawnar o primeiro mob que eu mostrei, que foi o robô de dispenser, né? Que é esse mob aqui que é um mobzinho normal. Aí depois você vai ter que tentar, no caso, como ele é hostil, ele vai te atacar, né? Esse mob aqui, pelo menos é o que eu lembro. Deixa eu bater nele aqui. É, ele não tá me atacando agora, mas era pra ele tá me atacando. E pra você transformar ele nesse mob novo, que é o dropper robot. Esse aqui é o robô de dispenser, o robô de ejetor, né? E esse aqui é o robô de liberador. Então a gente tem aqui. E você pode dar redstone pra ele. Ele vai dropar vários itens valiosos aí pra você. Olha que interessante, gente. Só dá redstone que ele vai dropando coisas valiosas aí pra você. E é muito legal, né, gente? Esse mob aqui substitui o zombie village do Minecraft. Caraca, velho, olha só, mano. Eu já consegui um monte de diamante aqui, mano. Imagina isso aqui no survival. Você ia conseguir muito minério sem nem minerar, velho. Deixa eu gastar toda a minha redstone aqui pra ver até onde eu vou chegar aqui com tudo isso aqui, meu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Falta 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E eu consegui aqui, com um pack de redstone, eu consegui 19 diamantes, 19 ferros, 12 esmeraldas e 14 barras de ouro. E olha aqui, gente. O nosso mob de número 10 é lá no Nether. Então vamos entrar aqui no Nether rapidão. Então, estamos aqui e ele substitui o porcolino zumbi, né, que é o zombie pigman antigo aí. E olha o Nether que louco que fica. A lava fica toda verde, como se fosse algum óleo, algum circuito de máquinas assim e tal. Muito louco. E eu vou spawnar aqui um porcolino zumbi pra vocês verem. E ele vira esse mob aqui, que é um mob que ataca TNT. Exatamente, olha só. Ele provavelmente vai começar a atacar TNT aqui pra mim. Vamos ver, vamos ver. É, ele não tá me atacando, mano. Eu não sei por que os bichos estão... Ah, não, me atacou! Nossa senhora, ele é muito forte! Tô de volta aqui, gente. Eu morri pro bicho aqui. E olha só, ele é imune a TNT. Então, tipo, ele é um bicho que não toma... Pelo menos fala lá no site que ele... Eu acho que no caso ele é imune as próprias TNT, né. Deixa eu ver se eu consigo matar ele usando TNT aqui, véi. É, ó. Realmente ele é imune 100% a TNT, gente. Será que na lava ele morre? É, na lava ele morre, obviamente. Mas, mano, é muito legal. Esses aí foram 10 mobs que eu queria mostrar pra vocês aqui desse addon. Tem mais 20 coisas muito top, muito divertidas também. Que eu posso mostrar pra vocês, mas só se vocês deixarem likes. Porque esse vídeo aqui já tá meio longo, né, gente? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!